Nem mesmo com o cine-teatro da Assembleia lotado, esses jovens se intimidaram. Os alunos do Colégio Cidadão-Cidadã, instituição ligada à Assembleia Legislativa, fizeram apresentações culturais para tratar do tema deste ano, da campanha da fraternidade, que fala sobre o tráfico humano. A gente interage e com isso leva para a sala de aula e fica uma bagunça com os alunos falando o que eles acham, o que eles não acham e o que eles querem optar. O projeto que leva para salas de aula discursões do tema da campanha da fraternidade já existe há 12 anos na escola. Cada turma cria uma apresentação ligada ao tema. A escola sempre procura trabalhar de maneira ecumênica o tema da campanha da fraternidade porque sempre é uma discussão válida, é um tema a ser trabalhado em sala de aula que desperta no jovem a vontade de lutar por um diferencial, por uma coisa que venha realmente fazer a diferença em suas vidas. Outro projeto que a escola mantém é a entrega da medalha para os melhores alunos do ano. É Vilásio Barreto, de 18 anos, que diz orgulhoso que essa não é a primeira, desde o nono ano que ele ganha a medalha. A medalha é sempre um mérito que a gente tem na escola que faz com que a gente busque sempre melhorar porque as pessoas que não ganham também tentam melhorar para ganhar a medalha, ganhar um destaque. E é sempre bom manter um ritmo de estudo não só para ganhar a medalha, não é por isso, é sim para conseguir o que a gente quer, que é um curso bom, arrumar um emprego. A entrega de medalhas para os melhores do ano é uma forma de incentivar os alunos a sempre buscar os primeiros lugares, não só na escola, mas em todos os desafios da vida. É um momento muito importante na escola, é um momento onde nós homenageamos todos aqueles alunos que merecidamente receberam essas medalhas pelo trabalho feito durante todo o ano. Estudaram, se esforçaram e conseguiram um destaque em cada uma das turmas.